Olá pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês essa falenópolis. Olha, está com o mastifloral quebrado aqui, está o tronquinho dela e as raízes dela estão bem debilitadas. Eu vou dar uma cortadinha aqui para tirar esses excessos de raízes. As raízes secas eu estou tirando. Lembrando que sempre usar uma tesoura esterilizada, tá? Um paninho que amarraram. Tirei tudo, ó. Está vendo? As raízes podres, vou tirar todas. Feito isso, eu vou passar canela em todas as raízes, para que não venha entrar bactérias, pegar nenhum tipo de doença. A canela, pessoal, ela é cicatrizante, então é muito importante, sempre que fazer, cortar raízes, ou sempre que tiver alguma folha machucada, passar canela. E agora, o que eu vou fazer? Eu gosto de recuperar orquídeas assim, como essa debilitada, no processo de semi-hidroponia. O que eu faço no processo de semi-hidroponia? Eu pego um vaso, furo toda a lateral dele, esse aqui ele já é furadinho embaixo, tá vendo? Faço isso e coloco brita. Olha, brita normal, dessas de construção mesmo. Não precisa lavar brita, não precisa não. Você faz uma caminha aqui, que venha para caber a sua planta. Eu coloquei muita brita aqui, vou diminuir, fixa ela, e aí você vem completa com a brita. Essa orquídea aqui, foi uma colega minha, que estava com ela em casa, não estava conseguindo cuidar, ela ia jogar fora e me deu. Você aí que tem orquídea em casa, que não consegue recuperar, se quiser, só me falar, me dá, que eu trato ela. Recupero ela para você e depois, se você quiser, a gente devolve, ou então você deixa que eu ponha aqui na chácara, plantada na árvore. E aí, ó, feito isso, aqui eu vou cortar esse talinho seco. Bom, alguém pode falar, mas você não vai cortar a arte floral? Não, eu não vou cortar a arte floral, vai ficar aqui. Passar a canela aqui também. E aí, qual é o processo? Você pega um potinho que vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? Que o fundo do vasinho que você plantou a orquídea, que ele não vai pegar o fundo aqui, tá? Que fique mais ou menos uns 5 centímetros. Aqui, tá? Você vai completar de água. Deixa eu pegar essa água aqui. Vamos encher. Vai ficar meio escurinho, por causa da brita. Eita, exagerei na água. Olha lá, você tá vendo? Ultrapassou a água, tá encostando no fundo do meu pote. Isso não pode acontecer. Ó, tá vendo? Tomar um pouquinho só, porque... Ainda cabe. Olha lá, você tá vendo? Você vai deixar um vãozinho entre o fundo do pote e a água. E você vai colocar essa orquídea na sombra. E vai ficar deixando lá. Sempre que você perceber que a brita aqui em cima está úmida, você vem com o borrifador. E dá uma molhadinha, mas sem excesso. Sempre tomando cuidado para que essa água não encoste no fundo do vaso, tá? E você deixa ali que ela vai se recuperar, vai emitir novas raízes. Essa daqui é uma que eu tô recuperando. Deixa eu tirar ela daqui pra vocês verem. Essa palenópolis, ela estava sem nenhuma raiz. Agora, olha aqui, que gracinha. Com esse processo, eu já tô recuperando e ela já tá emitindo duas novas raízes. E se Deus quiser, esse pontinho verde aqui, ó. Eu creio que logo, logo vai tá saindo uma haste floral ou um novo brotinho. Vou colocar ela aqui de novamente. Tirar aqui. E fixar, encosta a brita devagar, pra não quebrar a raiz. Olha aí. Ficou isso, coloco ela aqui no potinho que ela estava novamente. E olha lá, ó. Tá vendo? A água não encosta no fundo do pote. Tá dando pra ver? Ó. O segredo é esse. A água não pode ficar encostada no pote. Esse processo aqui é sem hidroponia. E é isso, pessoal. Esse é meu processo de cultivo pra recuperar a palenópolis. Graças a Deus... Graças a Deus eu tenho tido bons resultados. Essa daqui, ó, é uma palenópolis que eu recuperei. Nesse mesmo processo, quando ela emitiu novas raízes, eu plantei ela nessa bolacha. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Peço pra vocês que curtam lá o meu canal no YouTube. Compartilhe, divulguem. E é isso. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.